Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, vamos trazer mais um vídeo pra vocês de treinos da guriçada Mano, o vídeo de hoje vai ser treinos da guriçada Acabei de falar isso, mano, tô com a minha dracuzinha que eu vi aí no último vídeo do credit opening Eu não tinha, a mesma dracu padrão pra mim é legalzinha, mano Então é assim, eu já baixei os treinos aqui, vamos dar uma olhadinha nos 5 treinos que eu baixei de hoje Tem o training aqui do Thiago, tem 8 fasezinhas Treino para Vagabros do Onichan, Onichan, o Aero, o Aero do Space, Ai Luquinha É, deve ser isso, né? O Zika do Centis, 14, 11 e o treino para Vagabros, salve, salve, Loki É o Loki, né mano, até isso aí, mano, vamos começar por qual, vamos ver Vamos começar por... esse? Esse? Não, não vai primeiro mesmo, vai no primeiro mesmo, não vamos inventar coisinha não Vai no primeiro, vamos dar um playzão aqui, vamos lá Vamos lá, vamos ver esse aqui, primeiro deve ser um ceiling Ou um, vamos pro ceiling Vamos pro ceiling E já deu merda Ó, nossa, quase foi É, se fosse eu não ia considerar porque foi bem feinha, né? Foi bem... ó, foi? Nossa, nice Nice de segunda já, eu gostei desse Deixa eu ver, vamos pra segunda já que aqui não tem enrolação Aqui não tem enrolação Enrola... já errei Já errei demais, né? Errei demais Tá fazendo um... não, errei de novo, tô levando muito pro canto direito Muito pro canto direito, ó O que eu tô fazendo, mano? Eu tô desviando o gol É só manter a calma E reto Aí, olha, é só ir reto Você acredita? Não, mano, não é assim que se fala, não O Kevinho, ele não fala se acredita normal Ele fala meio que gemendo, tá ligado? Ele fala se acredita... ó Eu não entendi essa fase, não Deve ser de... ó, a bola não mexe Deve ser de costa Deve ser de costinha Beleza, fui de primeira De primeira, né? Eu achei que a bola ia se mexer ou não mexer Eu acho que é seu intuito Não sei, 105 por hora, tá aí que foi Ligerowski E direct No anglo... não No travessão Aí, aí que a gente se engana De novo, travessão de novo Tá de zoeira Agora foi mais em cima Muito pouquinho, mas pra baixo tá... Tô estando muito em... Muito em cima Foi Foi Esbagado Esbagado Foi, mano, foi 92 km por área Não, esse aqui é o quê? Esse aqui vai ser um... Ah, um chutão também, né? Um chutão A gente tenta... Ah, errei um pouquinho Mas da nada Da nada que agora foi Agora foi de segunda já The second chance Se acredita Que merda, deixa eu parar com isso Isso aqui é a condução? Vamos pra condução, então Ah, não, 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 não Foi meio merdinha, né? Só dei um toquezinho Só dei um toque... Não, não, não Também não, também não Esse é um mal um pouquinho Mais interessante, não Já errei Ah, mano Ai, mano Ai, tô dando pulo meio errados Meio errados Agora foi E o dunk Esse gol Gostei desse golzinho Gostei do gol, mano Gostei Deixa eu ver Ok Ok E danquei Nice Nice Que é um redirect da parede Já entendi Já em... Nossa Se entra essa bola Entra quantos por hora? Mais de 10 nunca Ei Esse ângulo tá um pouquinho difícil Talvez eu demore até pra fazer isso aqui Tô errando o ângulo É meio hardzinho, né? Acho que eu vou demorar um pouquinho pra fazer isso aqui Ou não Ou não Mano, eu gostei desse golzinho Gostei da fase É um ângulo um pouquinho mais difícil 109 km Olha lá Olha lá, mano Como a bola vem Não, não Uma vez só Se tocar um pouquinho mais vezes Tipo assim Pelo menos tá uma condiçãozinha Meio mais ou menos Né? Mas que já Já meio que Ó, deu uma travada 13% Eu fiz o que? Um de 8 Acho que foi, né? Eu não sei mais Vamos pro segundo treino É, um de 8 Vamos pro segundo aqui do Onichan Onichan Treino para vagabes 10 fazinhas Vamos dar um play É Manfiel Knight Eu gosto desse mapa Esse mapa é style Vamos ver Fazer o ceiling Ceiling então Ceiling então Ai, ferrou Zero segundo Quase Quase de primeira No zero seconds No zero seconds Não Se eu faço Ia ser bonito demais Ia assim Ia Ah, não Ai, ai Também tirou Nós, né? A bola Caiu na linha Certamente Certo Agora foi Foi 100% De certeza Sbagave Tá louco aqui Sbagave Foi da horinha, hein? Ei Tu Nice Isso aqui é um redirect Redirect Aqui a gente faz de Achei que eu fazia de primeira Mas eu errei E errei de novo E vou errar Não, errei Quantos provas que foi isso? Vamos ver 104 Nice Chate Ai, a bola sobe Ó Ah, não Toque-se foi muito fraco Bom Foi de primeira Eu to meio um susto, mano Olha, eu peguei a bola Meio que no susto ali Eu não sabia que ela ia subir Nice De primeira Tu tava meio que calcular Onde a bola vai vir? É difícil Ah Difícil calcular Até essas bolinhas Vai vir um pouquinho Meio errado Foi no cantinho Tá valendo Tá valendo Nice Vamos ver se é um ceiling Vamos pro ceiling 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 Ah, não Meu carro deu double jump Meu carro deu um double jump Sem querer Não compreendi Du Não Foi pro lado Foi para o lado Left 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 Agora foi Foi Nice Isso aqui é um redirect, hein Isso aqui é de primeira Boa Boa Uma coisa por hora 118 Eu vou começar a adivinhar agora Quantos por hora que eu vou fazer Antes de olhar, mano Acabou isso mais interessante Opa 114 Não 106 Ah, subestimei Não, não subestimei Foi ao contrário Fiquei muito orgulhoso do meu chute Minha bola vai subir Vamos ver se a gente Ai, não Ela Ah, entendi 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 A bola aqui Que a gente já vem aqui no jump louco Dá o toquezinho E completa No Tem E Tem Nice E tem aqui Quer dizer, foi meio estranho, né Eu achei meio estranho até Eu bati Aí Meio que descontrolei meu carro Mas depois controlei de volta, mano É Vapit Vupit Vamos ver se aqui vai ser Ah, tá Saquei É a famosa Condução Errei a bola aqui Conellinha Deixei cair Famosa condução essa, né A famosinha A famosinha Nossa Que merdinha Bom, deixa 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 Foi merdinha, mas deixa Ceiling Ou Não, vamos pro ceiling Vamos pro ceiling Aqui não tem briquichão no ceiling, não De prima De Prima Ciling De prima 94 km Nossa Foi soltando o buchadinho Deu certo Beleza 4 de 10, né Exatos 40% All Star Striker Vamos para The Next The Next Vamos ver Já fiz dois, né Os dois mais longos Acho que esse aqui é de 5 agora Vamos lá então Do Space Ai Luquinha 5 fases Place Place Opa, o carro deu uma caída Vamos ver o que vai acontecer com a bola Nossa Muito Ah, tá Entendi Entendi Tá, isso aqui eu já errei Entendi O problema é que o carro fica caindo, né Já que a gente já sabe de a bola cair A gente pode calcular que chuta no ângulo Não, não, não Não, não Também sonho Sonho no nível demasiado, né Agora foi Foi no meio Foi no meio, pra baixo Mesmo Modo Try Hard On Vamos ver O que é isso, mano Tem que ir de razão É isso mesmo Ah, tá Tem que fazer isso Tá, entendi Agora eu não pego mais Não Tem que ir fazer isso Girar o carro E Shoot Meio sem voe Esse meu chute agora, né Meio sem Sem vontade Foi bem fraquinho até Foi bem Padrão Padrones Aqui Isso aqui vai ser um dunk Pelo jeito é um É um dunk É um Nossa, a bola vem muito rápido Isso aqui até que é meio dificinho de calcular A gente calcula aqui e manda lá no Não Ia ser bonito Ia ser Bonito Ó Agora foi Foi Mas o de antes se entrasse Meu amigo Meu amigo Plank Ia ser mais bonito Esse aqui foi Foi É que essa fase não era tão fácil assim O dunk era mais dificinho, né Vamos ver Bola vai Batei no teto Batei de novo Opa, não sei o que tá acontecendo A gente domina aqui Ah, tem que ter Eu não inviquei Nossa, é um segundo só Mano, eu não entendi Será que tem que chutar a bola assim? Não Acho que não é isso Mas vou dominar Vou dominar aqui Aqui, ó Dominei Vamos tentar dar aquele Flick Nossa Nossa Sempre bom treinar os flicksão Os flicksão O aqui que vai ser isto O que a bola vai fazer A gente dá Ai, misclick Haha Misclick Mas pelo menos a gente sabe Onde a bola vem A gente chuta aqui E completa Ia ser bonito Iria ser bonito Pena que agora foi Ia ser mais bonito antes, né Sempre assim Sempre assim O mais bonito não entra Beleza Zero por cento pro strike Olha Não fizemos nenhum do pro aqui, mano Foi zero por cinco, né Foi zero por cinco Vamos lá Fizemos esses três Vamos aqui pro Zika Dos centos 14 e 11 Tem seis fazinhas E o último de goleiro ali, mano O Star Goal Então Esse aqui é o último de shots Vamos ver Esse aqui vai ser um ceiling Hoje Esse tá pro ceiling, mano Hoje estamos Para o Ceiling Shot Que é o chute no teto Do teto, né Não no teto Do No Do to No Nice Skandank Skandank Vamos tentar não errar Dois Dois de De seis Vamos tentar fazer cem por cento Acho que não vai dar, né Porque Esse aqui vai ser um ceiling Ai Vai ser um ceiling Ceiling Foi Mano Vamos tentar fazer o cem por cento Já foi três De três até agora Lógico, né Mas foi cementa por cento já Três de seis Seiling foi legalzinho até, mano Gostei Gostei Foi no cantinho A bola vai subir A gente Ai Miss 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 Click Ai, de novo De novo Miss click Acabando com a nossa vida Olha só Se não fosse os dois Miss click Que eu acabei de dar Estaremos no cem por cento Você viu o rank Esse aqui Foi Agora começou a me dar mais raiva Do meu miss click Se eu acertar esse último aqui De primeiro Eu vou ficar puto Porque Não tirar cem por cento Por causa do miss click É difícil Ai, já não tira Porque a bola bateu no teto O teto foi Fultual com nós Não vou considerar Esse foi muito comunzão, né É, não vou considerar Não Foi muito comum Esse wall drag Tá fazendo um wall drag Um pouquinho mais bonito Pelo menos Tipo esse Tipo esse Não Não, não, não Ai Toquei sem querer Eu toquei muito sem querer Eu dei um Eu dei um toque pro lado Sem querer Era pra ir conduzindo Nossa Ainda deu certo Completei no final Nice Sessenta e sete por cento O famoso dois terços, né Um de Foi aqui Quatro de De seis Acho que foi É, quatro de seis Agora vamos para o último Treino para o Vagabes Salve aqui do Loki Então vamos aqui para o último Treino para o Vagabes Salve aqui do Loki Salve Loki Vamos lá Dar o playzão Vamos ver A bola sobe A gente tira aqui Tiramos de um jeito bem estranho até Não foi aquela Aquela tirada boa Vinte e cinco por hora Meu Deus Tiramos Ó De defesa um pouco mais fácil Então talvez dá para a gente fazer Cem por cento aqui Cinco fazezinhas Nice Três de três por enquanto Mais duas de primeira E já garantimos o Cem por cento Vamos ver o que vai acontecer A bola vai bater lá no Um Ai tá A gente pega e Tira aqui Beleza Ó Se acertarmos esse é cem por cento Se bem que treino de defesa é um pouco mais fácil, né De garantir o cem por cento A bola vai bater na parede Ai Nossa Deu certo Deu certo, mano Consegui pegar ainda Deixa eu ver esse replay Nice A bola meio que Travou no meu carro No meu travessão Beleza Foi cem por cento É cem por cento Treino para o Lagabe salve De goleiro Consegui fazer um cem por cento aqui Marotamente maroto Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Vou mandar aqui o O agradecimento Pessoal que fez Os treinos Vamos ver aqui Valeu aí pelo Thiago Que fez o training O Oni Chang O Oni Chang O Space A Luquinha O Centos Quatorze e Onze E o Loki, né E o Loki, mano Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando que O código aí dos treinos Que eu acabei de fazer Estarão na descrição do vídeo Então é isso, galera Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Deixa o like Que me ajuda demais E isso é muito importante também, beleza E é isso aí, galera Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu for E E E E Obrigado.